Oi, gente! Bom dia! Quer dizer, se é bom dia aqui, porque é bom dia, tá de manhã. Hoje, finalmente, chegou o grande dia, né, volta? Ou aqui a gente tá se arrumando pra fazer o teste do Covid, que antes do embarque tem que fazer. As restrições, elas mudaram agora há pouco. Por incrível que pareça, não tava precisando do teste do Covid. Mas, mesmo assim, a gente já tava planejando de fazer por motivos de ter uma precaução a mais. Aqui tá umas coisas da mala, aqui tem máscara, enfim, tá uma bagunça. Aí, agora, eu vou só vestir uma blusa por cima desse top pra ir fazer nossa primeira viagem internacional já pra morar. Minha gente, tô muito nervosa. A gente vai ter uma escala de 21 horas em um país, então vocês vão acompanhando tudo aí junto com a gente. Vamos embora! Já quero bota palpites aí dos países. Muita gente tá falando Inglaterra, outra gente falou Portugal, outra gente falou Paris, foi menos, mas rolou também. Comentem aí o que vocês acham pra onde que a gente vai. Vamos embora! Não é um carro ainda. É mesmo? Voltamos pra casa, já fizemos o teste e a gente vai esperar o resultado. Enquanto a gente espera, a gente vai adiantar algumas coisas, tipo jogar lixo, enfim, essas coisas eu... Dei bom água, tá? Dei bom água. E é isso. Gente, já almoçamos, já tomei banho, já troquei de roupa. Depois eu mostro o look pra vocês, não sei como é que eu vou conseguir mostrar, mas enfim, depois eu mostro. E aí, agora eu vou só dar uma penteada aqui no cabelo, dar uma ajeitada na franja e tal. E é isso, a gente já almoçou, já pegamos o teste do Covid negativo. É tudo certo, a gente só tá tomando banho, terminando de finalizar as malas pra poder ir pro aeroporto. A gente vai chegar um pouco bem mais cedo do que é o normal, porque em tempos como esse, né, por exemplo, o meu cartão de embarque eu não consegui imprimir. Eu fiz o check, mas eu não consegui imprimir não, não consegui receber o cartão de embarque. Porque eles precisam ter controle das pessoas, fazer checagem. Então, antes eu consegui o cartão de embarque, eu não consegui. Então, eu tenho que ir mais cedo pra pegar o cartão de embarque, tem o protocolo da MEC também, como eles precisam olhar os documentos, enfim, checar tudo. A gente precisa ir também, despachar a mala, enfim. Então, a gente prefere pecar pelo excesso de tempo nesse caso, né, chegar bem mais cedo pra poder ter aí esse, né, esse tempo de folga. Porque aí a gente resolve tudo que tem pra resolver e fica só no aeroporto, se despedindo da família, enfim. E é isso. E o cabelo tá perfeito. Ontem eu fiz, eu usei a Inoa Vitamina C. Ó, como ele ficou. Eu coloquei touca também, porque eu queria ele bem pra segurar mesmo, assim. Já que eu só vou no cabelo, sabe lá, Deus, quando. Então, eu coloquei a touca pra ele ficar mais arrumadinho esses dias inteiros. E é isso. Vamos lá. Não ligam pro espelho que tá sujo, não, tá? Mas esse é o look. Ó, uma calça pantalona. Eu amo essa calça, porque ela é extremamente confortável. E o cropped que eu tinha comentado no outro vídeo. Porque aí depois eu coloco um casaquinho por cima, tô com as pernas cobertas e qualquer coisa eu coloco a calça segundo a pele também. Assim, o lance do frio, eu nunca fui pra lugar muito frio, né? Eu acho que o máximo que eu peguei foi 11 graus, eu acho. Mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu vejo muita gente falando, o lance do frio são construir camadas. Então, quanto mais camadas você faz, não é nem um casaco grosso, sabe? O segredo tá na camada. Então, se vai bater frio, eu jogo segundo a pele e jogo mais um casaco por cima e aí eu acho que segura o frio. E é isso. Aí eu coloquei essa rasteirinha também, porque eu iria colocar coturno. Mas pra passar na fiscalização, toda vez eu tenho que tirar meu sapato. Então, eu falei, vou de sapato assim, porque é tranquilo pra tirar. Porque aqui tá calor, olha o sol que tá aqui. Né? Mas lá no aeroporto vai fazer frio e no voo também. É só colocar um casaquinho que já tá na mala, tudo pronto. Minha gente, olha os brinquedos que eu vou ter que levar. Porque se eu não levar, a cachorra vai ficar brava aqui comigo. Os brinquedos velhos. Olha pra ela. Mãe vai limpar. Olha pra aí, tudo quebrado, minha gente. Dê? Mãe vai limpar. Olha só quem tá aqui, ó. E eu cheia de pelo e as malas aqui. Olha só quem tá aqui, ó. Olha só quem tá aqui, ó. Olha só quem tá aqui. Ele está lindo. O avião. Ó, estamos aqui. Ainda não abriu o check-in. A gente fez online, mas precisa passar no balcão, enfim. E aí a gente tá esperando também. E é isso, gente. Já passamos pra atualizar vocês. Já tá quase... Já é noite, na verdade. E é isso. Música Música Gente, agora que a louca lembrou de gravar vlog, entendeu? Mas gente, ela tá até que toquinha, que eu tô me arrumando aqui pra tomar banho. O que que acontece? Eu já tô aqui em Lisboa, né? Não é o nosso destino final, Lisboa é a nossa escala. E a gente vai passar a noite aqui. E aí, olha quem tá aqui embaixo. Isso daqui era pra ser um tapete higiênico, né? Pelo visto que ela tá fazendo de cama. Nós já estamos aqui. E amanhã é o nosso voo pra o destino final. Que vocês vão saber. Vou ter que assistir até o final pra saber qual é esse bendito destino. Mas tá chegando. E é isso. Eu não gravei porque, gente, foi muita coisa. A gente teve que fazer teste de covid de novo. Porque pra poder ter validade, né? A gente teve que fazer teste de covid de novo. Esperar ficar pronto. Pegar. A gente teve que almoçar. Porque não deu tempo de procurar um almoço. O aeroporto é muito grande. Então, a gente acabou lanchando mesmo. Aí, depois a gente foi... A gente fez a inspeção da Mickey também. Pra passar no veterinário. Quando a gente traz animal pra outro país. A gente tem que fazer essas inspeções. Geralmente, é a Europa que tem esse processo. E aí, fez a inspeção dela. Pra ela poder andar na Europa tranquilamente. E a gente também passou pela imigração. Todo aquele processo, né? Mas já estamos aqui. Estamos na casa. Eu vou fazer aqui uma tour pelo quarto. Que tá meio bagunçada. Mas eu vou mostrar assim mesmo. Bom, aqui é a porta de entrada. Deixa eu fechar aqui a minha mala. Aqui tá a minha mala. Aí, aqui fica essa cadeira. A gente alugou um Airbnb, tá? Ali tá a minha roupa com calcinha, minha gente. A gente tá nesse nível de intimidade. Aí, ali tá sabonete. Essas coisas que eu vou tomar banjar. Cama. Aqui tem a outra parte. Ali tem a mala do Ângelo. A caminha da Mickey que pula. Se não vocês perceberam que ela não está usando. Né? E aqui o espaço. Meio que tá chorando no fundo. Ah, e aí essa janela aqui, ó. Ela tem essa vista aqui da rua. Bem bacana. E nós viemos aqui pra conhecer esse parque. Olha a Ângelo ali com a Mickey. E tá frio. Tá frio. Toma. Chega, chega. Vem cá, chega. Vem cá, chega. Vem. Chega de novo. Depois que acaba, é que a pessoa lembra de fazer o vídeo. A gente veio aqui nesse restaurante. Acho que o nome é Eat Real mesmo, né? Eat Real Honesty Greens. Enfim, comida real, né? Comida de verdade, comida verde. E tem várias opções veganas. O cardápio fica aqui embaixo. Aí pra sobremesa a gente pediu aqui esses cupcakes, que são iguais. E aqui é suco de... Eu acho que é morango e gengibre e outras frutas. Eu já comi quase tudo. Tinha falafo, batata doce e salada. E olha quem tá aqui também. Mickey. Tá aqui com a gente. O ambiente dele também é pet friendly. E além de ter várias opções veganas e vegetarianas. Oi, gente. Já é dia seguinte. E nós estamos aqui no aeroporto pronto pra ir pro destino final. A gente veio aqui na praça de alimentação pra comer alguma coisa. E aí eu já fiz o meu pedido. Quando chegar eu mostro pra vocês. Angelo tá no clássico. O pão é pasteur de nata. Pasteur de nata. Não, Belém é só em Belém. Esse é o de nata. Que é a mesma coisa. E aí eu pedi esse suco aqui. Que é de limão e hortelã. E água. Mickey tá aqui. E aí eu pedi esse bowl aqui de frutas. Tem manga. Tem um creme de abacate, eu acho. Amêndoa, alguns grãos e coco. Ele é desse tamanho, sim. E é isso. E aí eu pedi. E aí eu pedi. O que é isso? Oi gente, acabei de chegar Vamos finalizar esse vlog, mas antes Eu vou mostrar pra vocês a acomodação onde a gente vai ficar Miki Onde eu saí pra ir na recepção e ela tá chorando Quieta, quieta A gente vai ficar aqui por alguns dias Até a gente achar a nossa casa fixa E aí ele é tipo um flat studio Que é uma casa toda acoplada Deixa eu mostrar pra vocês Eu achei a design desse hotel Na verdade esse aqui é um hotel, tá gente? Eu achei isso genial Eu nunca tinha visto, nunca tinha visto nem antes A gente reserva esse aqui em cima da hora A gente cancelou outro que a gente tinha pra esse Porque ele tem cozinha, ele tem tudo Então tipo é uma casa que a gente alugou Só que ela fica em hotel Vou mostrar pra vocês Vamos lá, vou começar aqui pela primeira porta pra vocês verem E aí ó, a área do banho Ela é assim Ele é até espaçoso Nas fotos ele parecia ser menor Aí aqui tem as toalhas Aí aqui eu vou mostrar pra vocês O apartamento Aí aqui tem esse guarda-roupa Que a gente colocou mal Eu já coloquei aqui alguns casacos E ali tem um cofre Aí aqui tem esse espelho Tá vendo? Tem mais aqui Aí aqui tem uma máscara Que minha gente sei Eu acho que foi de tanto É... Porque todas as minhas máscaras Eu isolei Eu acho que menos essa Só que ela tava fechada Mas eu acho que de tanto bater Num canto pro outro Ela não tá mais fechando Aí eu botei aqui Porque depois eu vou limpar e ajeitar Aí tem aqui mais espaço Essas gavetas também tem coisa Uma coisa que eu amei gente Ó Tem um tapete de yoga Tem um tapete de yoga E eu ia ficar sem fazer yoga esses dias Por conta disso Mas temos um tapete agora Então sem desculpas Aqui é brinquedo da Mix espalhado Aí aqui tem a cama Tem duas lâmpadas Uma do lado Outra do outro Aqui tá nossas malas A cama é assim Aí aqui Pausa pra essa cozinha Que eu achei maravilhosa Tem esse forno É tipo micro-ondas Forno, sei lá o que é isso Aqui tem a geladeira Tipo um frigobar, né? Só que é tudo embutido Aí aqui tem gaveta com tensílios Gente, isso é maravilhoso E é um hotel Eu fiquei chocada Tem panelas Pra gente é muito importante Porque a gente não tem nada, né? Então pra ficar esses dias É esse fogão Que se eu não me engano Chama de fogão por indução, né? Enfim Nunca cozinhei nesses fogões assim Vamos ver Máquina de lavar e secar Pelo que eu vi lá No Coisa Direitinho Que era lavar e secar Aí aqui nós temos Torradeira Produto de limpeza A Miki tá ali, ó Mexendo no negócio Aí aqui tem Lixeira Essas coisas pra jogar, né? Lixo E tem aqui, ó A Dishwash Máquina de lavar prato Sei nem pra onde é que vai, minha gente E assim, continua achando Que isso daqui não lava nada Pra mim, lavar prato Tem que esfregar os pratos Mas enfim Vou testar E aqui tem Uma Eu esqueci o nome daqui Que é aquece água É como se fosse chaleiro Acho que é isso E aqui tem uns cafezinhos Vou tomar tudo E aqui a torneira Ela já A água você consegue Deixar ela aquecida, tá? É bem legal E aqui, ó Tem pratos Tem bol Tem xícara Tem xícara É, tem xícara Tem copo E tem taça Aí girando Aqui Aqui é uma TV Que fica, ó Pro lado da cama Aí aqui tem Essa areazinha, né? Um sofá E a mesa Ó Aqui tem a Miki Rasgando a comidinha Da O plástico da comidinha Aí aqui, ó Ali dá pra vista Do rio Leaf Que é o rio que corta A cidade de Dublin Ó Que bonito Ó Eu achei Incrível Então é isso É assim que eu encerro Esse vlog Eu vou tomar um banho Eu vou lavar esse cabelo Porque, minha gente O cabelo tá muito seco O inverno sempre deixa O meu cabelo seco, né? E aí aqui como é inverno E aqui também é muito frio O cabelo tá assim Muito, muito, muito seco Então vou fazer um tratamento nele Vou tomar um banho Lavar Vou cozinhar aqui alguma coisa A gente vai comprar algumas comidas Pra fazer Porque eu tô com saudade De comer comida de verdade, sabe? A gente só tá pedindo comida Pedindo em aeroporto Essas coisas Então a gente tá com vontade De comer comida de verdade Aí vamos cozinhar aqui Algumas coisas E é isso Estamos aqui em Dublin A gente ainda não sabe Se vai morar em Dublin Ou em cidades próximas de Dublin A gente ainda tá vendo Vai depender muito de Casas que a gente vai Achar e gostar Enfim É isso O próximo vídeo Provavelmente vai ser o vídeo Mostrando os produtos de cabelo E falando sobre o ENE Aqui na Europa Que é a dúvida mais frequente Que eu recebo de vocês Quais produtos que eu trouxe do Brasil Como é que foi o processo De trazer esses produtos pra casa Se houve problema Se não houve Enfim Vou contar tudo pra vocês Porque eu sei que vocês Têm curiosidades nesses assuntos Então bora falar sobre isso Espero que vocês tenham gostado Super beijo Até a próxima Tchau